canal maravilha do campo no youtube estamos aqui visitando mais uma vez o cabrio do nino o cabrio que não está criando só cabra não está criando mais ovelhas mais envolvendo dor aqui mas vou fazer um vídeo aqui com uma cabra sana e leiteira em dias de parir uma cabra muito boa um acabamento de carcaça e uma qualidade de leiteira adequada para quem quer produzir leite aí leite de cabra olha a máquina essa tá veda não né nino? não essa aqui é incrível espera ela parir aí pessoal que cabra reitosa ela vai para três quilos de leite viu dois cabritos vamos fazer a ultrassom dela agora dois cabritos ela tem na barriga e mostra o brado dela aí ela não quer mostrar direitinho não o peito não pronta mostrou uma cabra dessa no mercado aí no mercado da criação do bote fala quanto o dedo olha o pessoal não quer vender menos de mil reais não ela não isso o rapaz me ganha tanto parir é a cabra de de três litros para frente ela vamos parir para ver se ela vai dar esse leite mesmo né essa ideia o cabra ganha um troquinho né dejeitosa pessoal cabra sonha de leiteira de pura qualidade aí só tem de jeito aonde nino? só tem desse jeito aonde? só aqui do capriu do nino capriu do nino lá em seu sivirino das cabras leiteiras né? o bolo lá também tem monta hein? seu sivirino tem cabra boa alô seu sivirino assiste esse vídeo aí seu sivirino você tem monta desse naipe aí não tem? e baixinho, baixinho tava com as cabras boas também baixinho todo tamo show de cabra viu ainda um pequeno vídeo aqui pessoal só pra mostrar pra vocês antes de vocês vão nos comentar aí o que acharam eu já vou deixando bem claro aqui que não tá à renda é que o pessoal gosta muito de perguntar o preço gosta muito de perguntar o preço essa aqui não tá à renda nem pergunta o preço não o nino disse que ela não tem preço não boa, boa demais deixa eu ver se ela já tem coloste já tem um coloste se ela tiver tomando leite aí vou tomar um copo de leite dela aí tem coragem não os inscritos ver não tem coragem não? tem nada se o sivirino mais beijo tomo o leite danado das cabras eu fico sódio não diga aí ter coragem eu também não tenho coragem não não sei se é que eu já comi muito leite de cabra mas eu vou de gado eu não posso eu tenho que comer de cabra mesmo eu tenho que me acostumar é bom pros hóspedes pois é pessoal isso aqui foi um pequeno vídeo aí do canal Maravilha do Campo uma sana leiteira de alta genética aí do Caprio do Nino se inscreva aí no canal deixe seu like comente e compartilhe tchau e obrigado